2021, vai encarar? Nesse vídeo eu vou te dar as três estratégias de negócios para você encarar 2021 e sair vitorioso. Essas são as mesmas estratégias que eu usei na minha empresa e que eu vou continuar usando em 2021. Então presta muita atenção, pega o papel, pega a caneta e vamos lá. A primeira estratégia eu chamo de resignação combativa. Resignação combativa. O que isso significa? Observação com isenção emocional. A gente está vivendo em um mundo caótico, o mais importante é você não deixar que a sua mente entre em negação. Você deve aceitar o mundo exatamente como ele é, mas isso não significa que você tem que ficar paralisado, sem ação, só em aceitação. Aceite o mundo como ele é, entenda as novas regras e parta para a luta. É isso que eu chamo de resignação combativa. Significa observar o mundo sem se apavorar e sem ficar muito eufórico também. Sempre se mantendo no controle da sua mente. Não deixe, não deixe que as suas emoções te levem a tomar decisões erradas, decisão no impulso, decisão a partir do medo ou então a partir da euforia. O melhor para isso é você primeiro ouvir vários lados da mesma história ou do mesmo fato, né? Depois de ouvir todos os lados, daí sim você decide não tomar decisão solitária que a gente fala. No início da pandemia eu criei um comitê de crise com a equipe, a minha equipe de liderança. A gente passou a fazer reuniões de umas duas, três horas todos os dias, inclusive sábado e domingo. Por quê? Porque a gente precisava saber o que estava acontecendo e quais seriam as nossas atitudes diante daquele cenário completamente caótico e incerto. A resignação, a aceitação foi rápida, as decisões foram tomadas em conjunto, foi uma luta árdua, mas foi em grupo. Para você vencer qualquer jogo, primeiro você tem que entender o que de fato está em jogo, o que de fato está acontecendo, ouvindo todos os lados e colocar a emoção de lado e a razão no comando. A resignação e a isenção emocional são cruciais para essa segunda metade, né? Dessa maratona chamada pandemia. Exatamente, segunda metade da maratona. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E a gente só passou da metade até agora. Você vai ter que continuar sendo mentalmente forte para aguentar os próximos meses. Mas tem uma coisa que é importante frisar. As pessoas, o mercado, passou um ano com muito medo, vendo pessoas morrendo, com muitas incertezas com relação ao futuro. Agora a gente tem uma boa ideia de como vai ser o futuro. A gente não tinha, não é mais uma nuvem escura como era. Ele pode não ser bonito, mas a gente já sabe que ele não é tão incerto assim. Vários países já começaram a vacinação, estão desenvolvendo imunizantes, a comunidade científica e médica já sabe mais ou menos lidar com o vírus, com o coronavírus. Então existe uma esperança. Essa esperança e uma maior clareza com relação ao futuro é que vai fazer com que haja mais ação e menos paralisação diante do medo. O nome do jogo de 2021 é esperança. Essa é a fase que você tem que aproveitar para crescer muito a sua empresa. 2021, 2020 foi um ano de identificar o que estava acontecendo, quais são as regras. 2021 é hora de agir. Lembra de uma coisa, os mercados crescem na esperança e paralisam no medo. Se a palavra de ordem de 2021 é esperança, então é isso que a tua empresa tem que entregar. Entregar esperança significa estimular uma visão positiva de mundo, fazer com que o seu mercado sonhe com um mundo melhor, fazer com que o seu mercado encontre na sua empresa um bom dia animado, uma mensagem otimista, não só o seu mercado, como a sua equipe também. A sua liderança vai ser essencial nesse processo, tanto a liderança da equipe quando a liderança do próprio mercado. Venda, entregue esperança. E outra coisa, lembra que você não muda a maré, você apenas se adapta a ela. Mas para isso, obviamente, você tem que conseguir ler para onde a maré de fato está indo. Se você estiver se sentindo apático, para baixo, as suas emoções não vão deixar você ler corretamente os sinais do mercado. E aí você não vai ter observação com isenção emocional. Você não vai tomar as melhores decisões. Se você não tem esperança dentro do teu coração, você não vai conseguir transmitir isso para a sua equipe. E, portanto, a sua empresa não conseguirá entregar isso também para o mercado. Tenha certeza de que se você não entregar esperança, alguma outra empresa vai entregar. Porque é isso que o cliente quer. Esperança, uma mensagem positiva. Mantenha a sua mente racional no controle. Observe os sinais com isenção emocional. Comenta aqui embaixo, em volta desse vídeo, de 0 a 10. Qual é o teu nível de esperança para 2021? Comenta aqui. A partir do momento que você entendeu o que você deve vender em 2021, que é a esperança, independente se você tem produto ou serviço, vamos para uma segunda estratégia. O que eu chamo de excelência concentrada. Guarda essa frase. Primeiro o mais importante. Escreve aqui embaixo. Primeiro o mais importante. Escreve aqui embaixo. Primeiro o mais importante. Para você vencer o jogo de 2021, você vai precisar eleger de maneira clara as suas prioridades. Em mercados baseados em escassez, você precisa se limitar ao essencial. Aquilo que você consegue carregar. Aquilo que você consegue carregar. Com a suspensão do auxílio emergencial, que está uma briga se vai ter, se não vai ter, se vai continuar ou não, a fonte de dinheiro que o governo tem injetado no mercado, ela vai secar. Com menos dinheiro no mercado, as empresas que vão vender, vão ser aquelas que vão vencer, né? Serão aquelas mais enxutas. Aquelas que tem clareza do que deve ser feito. Clareza é poder. Clareza é poder. Sem clareza, você pode tomar decisões erradas que vão fazer o teu caixa ser desperdiçado. Ganha o jogo, quem sabe, as regras. E uma das regras para mercados de escassez é a leveza. Você precisa ter uma empresa leve, com poucos custos. Uma empresa mais leve reage mais rápido diante das mudanças. Uma empresa mais leve tem menos custos. Lembra de que tudo que você possui, também te possui. Se você possui muitos colaboradores, muitos clientes, muitas posses, muitos estoques, muitas lojas, tudo isso também possui você. Sabe por quê? Porque você tem que zelar por cada uma dessas coisas. Você tem que cuidar. Você tem que despender tempo, energia, dinheiro, pessoas para cuidar de cada uma dessas coisas. Ou seja, o seu custo aumenta. Todas essas coisas te atrasam, fazem com que você seja mais lento. Em cada tomada de decisão, você fica mais lento. Você tem que pensar em todas as implicações de todas as coisinhas, todos os estoques, todos os clientes. O tempo de tomada de decisão em um mercado de profundas e rápidas mudanças é crucial. Quanto menos tempo, é crucial para a sua sobrevivência. Eleja suas duas ou três prioridades e foque completamente nelas. Demita clientes que não são lucrativos e só sugam a sua energia. Elimine produtos que não vendem. Demita quem não for produtivo ou não estiver engajado. Se afaste das pessoas que não te fazem bem. Escuta com muita atenção isso. Faça com excelência aquilo que já está funcionando bem. Nesse ano, a gente, a gente vai criar diversos novos treinamentos. A minha empresa, a gente resolveu colocar foco só naqueles três produtos, treinamentos, mentoria, que são mais lucrativos e têm menos risco, porque eles já estão testados e validados. Isso é foco. Foco é desescolha de tudo aquilo que não leva a sua empresa à excelência. Se o que você tem que fazer é gravar conteúdo no Instagram, coloca toda a tua força nisso. Se o que você tem que fazer é ligar para os teus antigos clientes para resgatá-los, coloca toda a tua força nisso. Faz aquilo que já dá certo e leva isso até um nível de excelência. Não fica, não fica, não fica somente, não fica desperdiçando a tua energia. Concentra a sua energia em poucas coisas. A sua capacidade de focar no que é mais importante do seu negócio vai ser a diferença entre chegar na próxima quarentena com caixa e sem preocupações ou sem caixa e completamente desesperado. Uma vez que você sabe no que você deve colocar foco, agora você tem que se tornar mais eficiente. Para fazer com excelência, você tem que ser mais eficiente. A terceira estratégia é eficiência digital. Anota isso, cara. Anota isso. Escreve aqui embaixo, eficiência digital. Você já deve ter entendido que a digitalização das empresas foi acelerada em pelo menos uns cinco anos. Dá uma olhada nesses números. O e-commerce em 2019 cresceu 22,7%. Em 2020 cresceu mais de 122%. Seis vezes mais. Seis vezes mais. Além disso, escritórios foram para dentro das casas dos colaboradores. Os cursos criaram presenciais foram para as telas. As empresas de delivery explodiram de crescer a partir de aplicativo de marketplace, iFood, etc. Vendas pelo Instagram e WhatsApp salvaram centenas de milhares de negócios na quarentena. A tecnologia passou a ser um fator de diferenciação nas empresas. Se o seu negócio ainda não foi digitalizado, cara, você está muito atrasado, mas muito atrasado. Meu conselho é acelera esse processo. Dá um jeito. Não fica choramingando, não fica negando a realidade. Dá um jeito. Na minha empresa, a gente tem usado muito Zoom e Google Meet para todas as reuniões. Google planilhas para apresentação de resultados em que várias equipes colocam o conteúdo lá e eu vejo consolidado. Eu posso dizer que nos primeiros dois meses desse processo nosso foi bem incômodo, tá? Não foi processo de gestão digitalizada. Foi bem incômodo, mas hoje eu trabalho de casa, eu tenho muito mais qualidade de vida. A minha equipe pode trabalhar de casa, de qualquer lugar, qualquer hora que eles quiserem. Se você não se tocou que a digitalização da sua empresa já deveria ter acontecido, você não vai ficar de pé por muito tempo. Por quê? Você tem que ter eficiência. Vamos entender o que é eficiência. Eficiência é fazer mais com menos. Até fevereiro de 2020, eu tinha uma empresa de treinamentos presenciais. O que isso significa? Mais ou menos uns mil empresários, todos os meses, vinha de todos os lugares do nosso país e alguns países do mundo para São Paulo para assistir os meus treinamentos de três dias. O meu modelo de negócios, treinamento presencial, dependia visceralmente de aglomeração e viagem. É tudo aquilo que não pôde mais na pandemia. Em dois meses, a gente mudou o modelo de negócios, criou praticamente um novo negócio baseado em tecnologia, digitalização de processos internos, gestão e processo de vendas, que a gente já estava bem adiantado nisso. Em junho, a gente fez a nossa maior turma. A maior turma com 1.800 empresários do país inteiro e de alguns lugares do mundo também. O nosso ticket passou de mil reais para 2.400. Os custos com eventos caíram de 400 mil para 50 mil. Isso é eficiência. Fazer mais com menos. Eficiência aumenta o lucro da empresa. Lucro, lembra? Lucro. Faz sobrar dinheiro no caixa no final do mês. Se você ainda está pensando se vale a pena digitar o seu negócio ou não, pensa que os seus concorrentes já estão fazendo isso e você vai ficar para trás. Sabe por quê? Porque eles vão ser mais eficientes que a sua empresa. Vamos entender isso. Eficiência digital aumenta lucro. Se os seus concorrentes estão investindo mais em digitalizar as empresas deles, eles vão ficar mais lucrativos do que a sua empresa. Faz sentido? dinheiro. Se isso acontecer, eles vão poder dar mais descontos, eles vão conseguir investir mais em divulgação, porque tem mais dinheiro para isso. Eles vão conseguir pagar salários maiores, atraindo melhores profissionais, inclusive os seus, talvez. Isso vai deixar a sua empresa cada vez mais para trás, cada vez mais acuada e sem opções, até você fechar as portas. A digitalização, a eficiência da digitalização é o que aumenta a eficiência do negócio. E isso aumenta muito. O lucro, aumentar a sua eficiência por meio da digitalização, é uma maneira de pensar. É um modelo mental. Não é só ter uma conta no Instagram. Não é só isso. É uma maneira de pensar. Bom, espero ter ajudado você a traçar as melhores estratégias para 2021. Se você caminhar por essas três diretrizes que eu dei aqui, eu tenho certeza que o fim de 2021 vai ser bem melhor do que o fim de 2020 para você, para a sua família e para a sua empresa. Se você gostou desse vídeo, assina o canal do YouTube, me segue no Instagram. Estou sempre postando novos conteúdos aqui sobre negócios para donos de pequenos negócios, donos de pequenas empresas. empresas. Ative as notificações aqui no canal do YouTube, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, para quem você acha que precisa e por aí vai. Então, com isso, eu espero que você tenha entendido o foco, o principal, o que você tem que fazer na sua empresa para que você vença 2021. Até o próximo vídeo.